Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que maravilha! Hoje eu estou preparando esse salpicão vegetariano com repolho. Gente, é maravilhoso para a sua ceia de Natal, para o seu churrasco no final do ano. É muito gostoso mesmo. Você pode deixar até fazer de manhã e servir à noite. Põe na geladeira, está maravilhoso. Você que trabalha com alimentação, olha que opção maravilhosa que é. E é bem gostoso mesmo e bem fácil de você preparar, tá bom? Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, para você estar sempre recebendo todas as minhas receitas. Aqui de segunda, quarta e sexta, sempre tem novidades para vocês, tá bom? Dá um pulinho no Instagram, arroba Receitas Dona Dirce, tá bom? Muito obrigada por tudo, por todo esse carinho pela Receita Dona Dirce. E olha, eu quero desejar para vocês de coração, toda a minha família também, toda a equipe, deseja um Feliz Natal para vocês e um Feliz Ano Novo, que tudo vai ser melhor mesmo, tá bom? Um beijo bem grande para você e toda a sua família. Vamos aos ingredientes? Meio repolho, tamanho médio, fatiado, duas abobrinha italiana, pequena, ralada, uma cenoura média ralada, uma xícara de chá de uva, passas, misturando clara e escura, duas maçãs, dois copos de iogurte natural de 170 gramas cada, três colheres de sopa de maionese, um limão, três colheres de sopa de hortelã fresco picado, uma colher de sopa de açúcar, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, três colheres de sopa de azeite, xícaras de chá de 200 ml. Olha pessoal, é muito fácil nós prepararmos essa salada deliciosa, né? Então aqui, olha, o repolho eu já lavei, higienizei tudo direitinho e cortei assim fininho. Você corta da maneira que você quiser, tá bom? E eu usei assim um repolho tamanho médio, olha como rende e vamos colocar aqui, olha, dentro dessa tigela. E vou colocar essas abobrinhas, você pode usar aquele ralador também grosso, tá? Eu cortei assim tudo em fiozinho, que eu acho que fica assim tão bonitinho, né? E a cenoura também, olha, eu fiz igual. E agora vamos dar uma misturada aqui, olha. Misturar todos aqui. Porque depois que você temperar, ele dá uma boa baixadinha, tá? Então você não se preocupe, você vai falar, é muita salada. Ele fica uma delícia. Você pode deixar na geladeira de um dia para o outro e fica maravilhoso. Fica muito gostoso mesmo. Isso, vamos deixar ele aqui, vamos reservar. E já vamos colocar também, olha, essa uva passas, tá? Eu coloquei das duas, a clarinha e a escura. E se você não gosta, você pode retirar. É que fica assim muito gostoso mesmo, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Já lavei a maçã, né? Então nós vamos partir ela ao meio, que fica mais fácil. E eu vou tirar a casquinha. Se você não quiser, não precisa, tá? Eu vou retirar a casquinha, que aqui na minha casa as pessoas gostam mais sem a casquinha. E não tem necessidade de ser só a verde, pode ser aquela que você tiver na sua casa, tá bom? Você vai aproveitando tudo. Aí você tira esse miolinho também, ó, né? E aí você vai cortar ela do jeito que você quiser. Olha, eu costumo fazer dessa forma, tá vendo? Eu gosto pequenos. Aí você corta esses pedacinhos e vamos colocando aqui dentro, olha. As nossas maçãs, que dão um sabor assim maravilhoso, tá bom? Aqui eu vou fazer em todas. Pessoal, agora nós vamos preparar o nosso molhinho, certo? O que nós vamos fazer? Colocar aqui o iogurte. Aí você vai falar, Dona Dirce, se eu não quiser o iogurte. Aí você coloca no lugar do iogurte uma caixinha de creme de leite, tá? Você pode fazer isso também que dá certo, tá? E agora nós vamos colocar aqui a maionese também. Pode ser aquela que você faz em casa, você pode, é daquelas que você compra no mercado, tá? Você fica à vontade. E vamos colocar também a pimenta do reino. Agora a gente vai temperar, veja bem. Porque vai temperar todinho. Você vai falar, é muita coisa? Não, não é, tá? E vamos colocar o açúcar. O açúcar é o que realça o sabor. Então você já vai colocar uma quantidade de sal, porque nós temos todos esses legumes, tá? Depois você prova e vai ver se tá faltando, tá? E vamos colocar o hortelã. Eu piquei ele, né? O hortelã fresquinho. Aí você vai falar, não pode colocar o seco? Olha, não vai ficar tão legal. Aí no caso, se você não gosta ou não tem, você pode pôr uma cebolinha, salsinha, certo? Aí você mistura isso tudo muito bem. E vamos colocar também o azeite. O azeite é sempre muito bem-vindo, tá? E vamos colocar o suco de limão. Porque o suco de limão, ele fica bem gostoso, né? E vamos dar essa boa misturada aqui no nosso creme, olha. Olha, o molhinho é só você misturar ele muito bem, tá? Olha, ficou bem agregado tudo. Aí agora, nós vamos colocar isso aqui em cima, esse molhinho. Pode colocar tudo. E vamos misturar. É meio difícil no começo? É, mas a gente vai misturando, tá bom? Então, eu vou fazer só isso agora. E você vai provar se falta sal, tá? E você acrescenta um pouquinho de sal. Você tá vendo como já vai abaixando, olha? Você vai temperando ela. Ela já vai diminuindo, olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto